E uma operação realizada hoje pela Polícia Federal e pelo Ministério Público investiga um esquema que teria liberado 2 bilhões de reais em créditos tributários para a JBS além da movimentação de 160 milhões de reais em propinas. Foram cumpridos 14 mandados de busca e apreensão no Estado de São Paulo. As autoridades identificaram a participação de um auditor fiscal da Receita, um empresário, um contador e um advogado que morreu no ano passado. A investigação começou após acordo de colaboração premiada entre executivos do frigorífico JBS e o Ministério Público.